Para prestar concurso para a Defensoria, precisa de quanto tempo de prática? Deixa eu contar um pouquinho a minha experiência e você conta a sua, tá? Quando eu prestei a prova da Defensoria aqui no Mato Grosso do Sul, precisava de um ano de atividade pós-formado, então atividade profissional, e poderia utilizar dois anos, desde que fosse um estágio regulamentado. O que era o estágio regulamentado que eles entendiam? Por exemplo, estágios em órgão público, que você passou num mini-concurso e foi fazer. Isso é discutível se pode ou não pode, mas era assim. Eu fui estagiário da Defensoria Pública, eu fui estagiário concursado na Defensoria Pública por muito tempo. Eu fiquei todo o tempo que podia e que não podia lá na Defensoria. Então eu já cumpri os dois anos iniciais e depois, um ano, eu advoguei. Na verdade, eu estudei muito mais do que eu advoguei, mas eu advoguei. Eu tinha minhas peças, tinha minhas assinaturas, eu prestava consultoria jurídica para algumas empresas ali, na verdade, empresas que eram de conhecidos meus, né? Então eu tomei o cuidado de fazer esse contrato de prestação de assessoria jurídica, que é uma coisa que você também pode fazer para aquelas empresas. E juntei tudo isso. Então, apesar de ter 23 anos, eu consegui comprovar com dois anos de estágio e um depois de formado. E eu entrei na faculdade muito novo. Eu entrei com 17 anos. Então eu consegui ter essa aprovação rápida por conta disso, mesmo tendo os três anos, entre aspas. Como é que foi o seu tempo? Foi tranquilo? Foi do mesmo jeito. Eu acho que mudou, só que acho que mudou depois do nosso, depois do meu concurso. Deu uma cortada em você. Da crítica e dois anos poderia ser estágio regulamentado. Eu acho que para o último concurso foi diferente. Eu acho que foi dois anos de atividade jurídica. Teria que confirmar. Mas o meu edital foi como o seu. Então, muito parecido também. A gente começou, também comecei a faculdade com essa mesma idade. Me formei com a mesma idade que o Rodrigo. E eu tinha um ano. Então, me formei. Tinha um ano de prática jurídica. Que eu era estagiária de pós-graduação. Então, é regulamentado como atividade jurídica. Porque para ser pós, você já precisa estar graduado. E os outros com o estágio da faculdade. Aí eu comprovei com estágio de... Acho que um ano de estágio no MP e um ano de estágio no TJ. Só que o que aconteceu? Quando eu precisei comprovar esse... O meu estágio na pós-graduação não começou bonitinho em janeiro. Para você fechar o ano no outro ano de janeiro. Não. Começou no meio do ano. Aí ficou meio bagunçada. E o que eu fiz? Quando eu sabia que já estava chegando nessa hora. Eu saí. E ao invés de eu comprovar como estagiária de pós-graduação. Eu preferi comprovar como advogada. Porque aí a advogada teria que ter as práticas. As cinco peças exclusivas de advogado. Eu fui no... Me inscrevi. Fui como advogada da ativa. E comprovei dessa forma. E junto com isso, eu era conciliadora. Então, conciliadora também contava. Só que foi um pouquinho tenso. Porque não tinha... Não começava e fechava certinho na data. Então, foi assim. Comprovei, consegui. Mas não que o mês batia certinho. Então, foi um pouquinho complicado. Porque tanto o Rodrigo quanto eu, a gente era muito novo, né? Então, tinha essa questão de realmente não... Pode ser que não daria o prazo de um ano ali. Sim. Tchau. 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 Tchau.